A gente está desenvolvendo uma tarefa que considero de extrema importância e de extrema relevância não só para o Estado como país, que é cultivar a solidariedade, cultivar o entrosamento, cultivar a troca de opiniões, a troca de experiências. Se precisa é isso, diálogos. Diálogos é que se propõe o Conselho de Desenvolvimento. Acho que toda esta busca de visibilidade, de reconhecimento e de direitos depende disso. Se estabelecer formas de diálogo com a comunidade, essa aproximação que é a única forma de se crescer e se desenvolver. TVE e FM Cultura na Feira do Livro 2012. Apoio Cultural, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A cultura do diálogo muda nossa vida.